A forma mais fácil de um império derrotar o seu inimigo é derrubando seus freios morais. É sem armas, pelo campo das ideias. Foi assim com os maiores impérios da humanidade. O Império Romano é um exemplo disso, mas os maiores impérios também passaram por essa situação. Em 395 d.C., o Império Romano caiu porque havia se corroído por dentro. E houve depravação moral, depravação sexual, corrupção da conduta do cidadão, das leis. Tudo isso enfraqueceu o maior império da humanidade já existente de dentro para fora. Não foi o inimigo, foi o próprio império que se corroeu como uma doença. Hoje, a Nova Ordem Mundial está repetindo o mesmo processo com a sociedade ocidental, a chamada sociedade judaico-cristã. A Nova Ordem Mundial está procurando corroer os seus valores de dentro para fora. Para se ter uma ideia, os nossos desenhos animados agora têm conotação sexual e eu vou mostrar para você como isso acontece, como isso funciona. Põe na tela aí, produção. Veja só o que está na tela aí. Eu vou mostrar para você e você vai entender qual o processo que a Nova Ordem Mundial está tentando fazer com os nossos desenhos animados. Está vendo aí? Em próxima edição de quadrinhos com lançamento previsto para novembro, John Kent será retratado com relacionamento com pessoa do mesmo sexo, com um amigo. São os desenhos animados agora com conotação sexual. A DC Comics anunciou a mais recente versão do Superman, aquele que era o mais poderoso herói da humanidade. Agora o seu filho, John Kent, será bissexual. Gente, a Nova Ordem Mundial está corroendo os pilares que mantêm a sociedade de pé. Luiz Alberto, que pilares são esses? São os valores que são ensinados dentro da família. E não para por aí não. É uma guerra mundial contra a família. Você está vendo aí, ó. Novo Capitão América também será herói gay. Novo Capitão América será herói gay nos quadrinhos da Marvel. Não só a DC, mas a Marvel também está entrando nessa onda do politicamente correto, do gayzismo, da nova ordem mundial, da esquerda mundial. Esse personagem fará parte de uma série de quadrinhos que apresenta novas versões do herói em celebração aos 80 anos. O que é isso, Luiz Alberto? Sexualização infantil das nossas crianças. A pauta do gayzismo implantada de cima para baixo. Não é a sociedade que está promovendo. Vem de cima para baixo, empurrado, de goela abaixo. É uma forma de enfraquecer a sociedade como aconteceu lá atrás na história da humanidade. Quando acontece uma guerra, reflete comigo. Quando acontece uma guerra, quem é o primeiro a se alistar para enfrentar essa guerra? É o homem. É o macho. É o másculo. Ele é que tem o sentimento de proteção da sociedade. Ele é o protetor da fronteira. Ele é o protetor da família. É o macho que é o protetor da cerca da família. E a China, sabendo disso, está agora dando aula de masculinidade aos seus garotos. Vou colocar na tela para você ver aí. Olha o que a China está fazendo. A China está reescrevendo políticas de educação para moldar o cidadão do futuro. Viril, patriótico e inabalável. Enquanto a sociedade ocidental está sendo corroída pela nova ordem mundial, enfraquecendo os homens, os protetores da família, da matilha. A China está fazendo o contrário. O Ministério da Educação Chinês apoia plano que critica a feminização dos adolescentes rapazes e que pretende promover masculinidade nas escolas. Hong Kong reescreve livros de história. Gente, até os livros de história. Enquanto isso, a China está masculinizando os seus jovens. O que é isso? A China está preparando um exército poderoso, fortalecendo os jovens, fortalecendo a masculinidade. A China fortalece a nação. Fortalecendo a nação, fortalece o império, que terá o exército e o império mais poderoso da face da Terra. Meus amigos, não se enganem. Nós aqui, do ponto de vista, não estamos preocupados com like, não estamos preocupados com dislike nem com seguidores. Estamos preocupados com a verdade. E a verdade é que o sistema não vai te proteger. O sistema já está corrompido e ele corrompe ainda mais. Nós é que temos que nos proteger. Se você acha isso importante, você é pai, você é mãe, é tio, é tia, é avô, é avó. Nós é que temos que nos proteger. Assumir as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos sobrinhos e os nossos netos. Porque senão a nova ordem mundial está aí para abocanhá-los e fazer do seu filho, do seu neto, aquilo que você não gostaria. Massa de manobra, massa de manipulação. É nós é que temos que nos proteger, proteger a nossa família. Se você acha esse vídeo interessante, se você acha esse vídeo importante, curta, compartilhe e compartilhe ao máximo. Compartilhe para as tias do zap, porque se nós não nos protegemos, a nova ordem mundial vai roubar os nossos filhos. E a China está criando o maior império da história da humanidade. Se a sociedade ocidental não se proteger, nós também seremos engolidos. Pela nova ordem mundial, mas também por esse novo império viril, forte, que está chegando aí. Cheio de homens, cheio de masculinidade, rompendo para crescer, para dominar, para conquistar. Ou nós abrimos os nossos olhos agora, ou os nossos filhos serão engolidos, os nossos netos serão engolidos. Curta e compartilhe ao máximo se você gostou desse vídeo. E até o próximo encontro. Eu sou o Luiz Alberto, esse é o meu ponto de vista. Gostaria de ouvir o seu ponto de vista. Deixe aqui o seu recado, deixe aqui a sua opinião, o seu ponto de vista e vamos continuar conversando.